Como É Bonito E sobre a colcha azulada Dorme calma a lua irmã Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de níveis A relva esconde as florzinhas Orvalhadas, quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima adrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Reboando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta e aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro se desprendem de seus galhos São as gotas de orvalho De uma noite que passou Cheiro de relva atrás do campo A brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de níveis A relva esconde as florzinhas Orvalhadas, quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A juridima adrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Reboando toda a selva O rio manso caudaloso se agita Parecendo achar bonita A terra cheia O rio manso caudaloso se agita De relva O rio manso caudaloso se agita Obrigado.